Olá, alunos e alunas que me acompanham pelo Instagram. A dica de hoje vai acerca da legislação da EBSER. A empresa brasileira de serviços hospedalares se enquadra como uma empresa pública federal, ou seja, pertence à administração pública indireta referente à esfera federal. Toda atenção, porque esta empresa pública é unipessoal, o que significa dizer que a integralização do capital social só pode ser efetuada pela União. Portanto, uma pessoa, uma entidade, portanto, unipessoal. Estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu!